Olá, gente! Tudo bom com vocês? Vou começar a gravar mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é quarta-feira, agora já é depois do almoço. Eu não almocei hoje, só que hoje eu peguei um pouquinho de comida pra ir na casa da mamãe. Eita, eu e a Carla aqui, ó. Fala aí, cara. Fala, mãe. Nós estamos pintando o desenho aqui, ó, da Barbie. Lápis de cor. Eu tenho um monte de lápis de cor, gente. Eu amo ter lápis de cor, gente. Mas eu tenho um monte de lápis de cor, mas eu não sei onde foi para os outros que eu tinha, não. Porque eu tenho muito, muito mesmo. Depois que eu mudei pra cá, eu não sei onde que eu enfiei os outros que eu tinha. Então, sacola cheia. Ah, esses aqui são os meus preferidos, que é da Barbie Castro. Então é o mais caro que eu tenho, então eu deixei eles nessa capinha. Aí eu achei, né? Aí eu dei pra Carla pintar aqui. Ela tá pintando o desenho aqui. Pinta, Carla, desenha. Enquanto isso, o Josefino tá aqui pegando fogo, né? Ela vai aqui jogando os lápis tudo no chão, atrapalhando a tia dele a pintar. É, não pode, né? Não, mamãe brigou com ele. Aí ele pegou essa caneta velha aqui. Tá aqui com ela na moda. Aí ele inventa a moda, viu? Ó, os brinquedos tudo no chão espalhado. Gente, tem uma novidade pra contar pra vocês. Olha aquilo ali. Construção, né? Tem que contar pra vocês. Pra me contar pra vocês, tem que estar eu e o Isaac, né? Pra gente contar. Que novidade. Tá muito feliz, graças a Deus. Tá pelado aqui. Botei tão no treinadoria pra treinadoria, mas não adianta não. Acabou crescendo aqui, ó. Aí fica... Esse girassol. Mas a gente tá muito, mas muito feliz. Gente, eu vou fazer aqui um lanche de forma pra poder a gente lanchar, né? Fazer um molho de cachorro quente. E... Vou forrar uma... Vocês vão ver, vão entender. Vou forrar o negócio com o tom de forma que tem aqui. Vou mostrando pra vocês. A salsicha tá aqui. Vou tirar aqui. Eu vou cortar ela em quatro picadinhos. E... Vou picar aqui e depois vocês vão ver. Eu gosto de dar uma fermentada na salsicha. Antes de fazer lá um molho, tá? Eu esqueci de filmar, mas eu botei pão de forma, assim, ó. Aqui no fundo, gente, ó. Desse pão aqui. E passei maionese, ó. Aí agora eu vou esperar ferver aqui pra eu poder fazer o molho. Aí, gente, ó. Tô pegando um molho de salsicha normal, né? De cachorro quente, ó. Coloquei milho, azeitona. E vou ferver, né? Quando ferver, eu vou montar ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, já terminei. Já assou o queijinho por cima. Ah, e se você quiser botar a batata palha, né? Você pode colocar. Mas ficou assim, ó. Agora vamos comer. Ó, vou comer aqui. Pegar tudo isso. Ficou bom, gente. Ficou muito bom. E é isso, gente. Minha receitinha, né? Junto com o vlog e tudo mais, né? É, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. Sou família, tá? Tchau.